Daniela Willig 40 Plus Olá mulheres, bem vindas ao meu canal Daniela Willig 40 Plus Se você está passando por aqui e não me conhecia, vou pedir para você já se inscrever aqui Eu tenho vídeos inéditos toda segunda-feira, às 20h, feito com muito amor e carinho para você mulher E o tema de hoje é viciada em se apaixonar Quem é que não gosta de sentir aquele friozinho na barriga? Se apaixonar é bom, é muito bom, mas tem um prazo de validade E o problema vem quando? Você não consegue desfrutar da sua própria companhia Você não consegue ficar sozinha Você fica sempre em busca de uma paixão para sentir toda aquela sensação, aquela emoção novamente Aí começa a se tornar um problema, um vício A química cerebral está praticamente conectada com as nossas emoções E o hormônio responsável é a adrenalina É aquele sentimento que deixa você em êxtase Que dá aquele friozinho na barriga que eu falei E a excitação é o que gera sempre essa procura excessiva Por uma nova pessoa para você poder sentir se apaixonada novamente Mas se contentar apenas com esse sentimento de paixão É isso que torna-se um vício E como é a vida da pessoa que está viciada em se apaixonar? A pessoa que vive nessa situação, ela sempre coloca o outro como sendo protagonista da sua própria vida Então como a pessoa não está no foco da sua vida, ela acaba se tornando uma pessoa obsessiva Porque a solitude não é uma opção Porque para viver a solitude é importante ter um total autoconhecimento Eu vou deixar aqui para vocês o caso do meu último vídeo Que está falando exatamente sobre isso Solidão versus solitude Tá bem interessante, então vou deixar aqui para vocês assistirem A solitude, mesmo dentro de um relacionamento, ela é muito importante Porque nós somos indivíduos Nós precisamos desse tempo, dessa individualidade Para fazer alguma atividade prazerosa para a gente mesmo Estudos, entre outras coisas Isso torna um relacionamento bem mais saudável Mas quando a pessoa não consegue ficar sozinha É quando se dá esse vício Essa reação química Onde a adrenalina deixa a pessoa se sentindo mais viva, mais animada E a pessoa fica em busca disso o tempo todo Mas como a gente sabe que a paixão tem um prazo de validade Então quando acaba esse prazo, acaba também o relacionamento E aí a pessoa já parte para outro na sequência Vício é repetição E os vícios, eles podem vir da infância, da criação Ou de outros relacionamentos anteriores Onde a gente carrega alguns traumas E tudo isso depende das emoções que esse indivíduo viveu E essa repetição, ela vem nos futuros relacionamentos Mesmo que inconsciente Tentando curar feridas, falhas, faltas E outras questões que ela precisa resolver O momento em que se torna prejudicial É o momento onde a paixão acaba Onde essa adrenalina baixa As emoções ficam mais brandas E é onde a pessoa não consegue mais Ela vai partir para outro relacionamento Agora eu vou fazer um parênteses aqui Eu tenho um vídeo falando como reacender a paixão nos relacionamentos Lógico que não vai ser como início Mas tem algumas dicas bem legais Para quem está em um relacionamento longo Vale a pena assistir, vou deixar o card aqui para você E nesse momento de baixa A pessoa parte para outros relacionamentos Enquanto a pessoa não identifica esse problema Ela vai continuar repetindo sempre o mesmo ciclo Realmente essa prática, esse vício não é nada saudável A pessoa fica tentando curar traumas Como eu disse muitas vezes vindos da infância Rejeição e tudo mais Mas quando há o reconhecimento Vai se trabalhar o autoconhecimento E isso é trabalhado facilmente em terapia Saber estar sozinho Saber estar sozinho é uma prática Onde você vai trabalhar o seu autoconhecimento Fazer atividades, como eu disse Tanta coisa legal para a gente fazer Que é mega importante para a nossa saúde mental Nesse tempo sozinha A gente aprende a explorar os nossos sentimentos As nossas emoções Isso vai criar um alicerce mais sólido Para quando a gente terminar um relacionamento A gente não ficar sem chão Não é fácil Mas com certeza estaremos mais fortes Quando terminamos um relacionamento É importante vivermos o luto Essa fase sozinha é muito importante Até para você não transferir para outra relação Todos aqueles traumas, as curas Entre outras cositas mais Nesses momentos a gente sabe Que às vezes parece não ter fim Demora demais esse luto Mas é importante, como eu disse Todo aquele autoconhecimento Tudo que a gente vai trabalhar E com certeza esse caminho Vai ter uma base muito mais sólida Isso vai ser bem prazeroso E benéfico para o seu próximo relacionamento Então mulheres pratiquem Pratiquem esse tempo sozinhas Então não esqueçam de assistir o meu vídeo Solitude e Solidão Que lá estou dando dicas Dicas que você pode fazer sozinha E aprender estar bem em sua própria companhia Mulheres, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like aqui para mim Acione o sininho E compartilhe Tem muita mulher precisando ouvir essa mensagem Assim a gente vai fazendo aquela corrente Do bem das mulheres Combinado? E eu espero vocês segunda-feira Às 20h aqui no canal Com mais um vídeo inédito para vocês Um beijo Se cuidem Janiella Willig 40 Plus Eu vou fazer isso